Oh meu grande amor Oh meu grande amor, peço por favor, que não vá embora Pois se você for morrerei de dor e meus olhos choram Dá-se a passagem, fica aqui comigo Que terás consigo todo o meu carinho Vem, vem lá distante, eu sou o que ele espera Para ocupar meu coraçãozinho Oh meu grande amor, peço por favor, que não vá embora Pois se você for morrerei de dor e meus olhos choram Oh meu grande amor, peço por favor, que não vá embora Pois se você for morrerei de dor e meus olhos choram Traz-me a passagem, fica aqui comigo Que terás consigo todo o meu carinho Vem, vem lá distante, eu sou o que ele espera Para ocupar seu coraçãozinho Que terás consigo todo o meu carinho